A CIDADE NO BRASIL Melhor for a não casar, pois lhe gasto o que tenho para logo a deixar. Muito tenho a maravilha que aqui neste Portugal, já no oficial, quer casar a sua filha com outro homem seu igual. Por isso, toda mulher ou outra qualquer pessoa que quiser ter vida boa, não case contra querer. Maiormente em Lisboa. Se não, tenho paciência. Acho que não querem querer isto. Porque temos muito bem visto que não presta obediência contra o serviço de Cristo. Verdade é que há vontades que são muito rigorosas. E tão pouco virtuosas que danam muitas bondades de pessoas muito famosas. E vós, moças encerradas, que estáis para casar, o que devis olhar, que se for das namoradas, não nos deis a demonstrar. Que se o manifestais, em grão perigo vos beijo. Que os homens não querem mais para cumprir seu desejo. Se algum homem vos mandar cartas, trovas ou adeiros, não os debéis de tomar. Porque, o discreto falar, bence muito és mulher. Só nisto reparei em montes as que estáis para ir a casar. Soberdes que a desonrar a vossos pais e parentes que não quereis atentar. Isto debéis de o crer e não vos parece grave. Porque debéis de saber que a nada ou a namoré não há coisa que alabe. Há vós outras que tomais o mui santo matrimónio que os maridos desonrais. Não sei porque vos casais, pois que servís ao demónio. Muito mais são seria a estas casadas pais, estar em casa de seus pais e a ofender cada dia com pecados infernais. Há em Lisboa mulher que se casa com marido de muito pouco entender porque não possa saber o que fazem escondido. Muitas que não têm razão casam com homens dispostos. Mais surpreso de bons rostos que de boa condição, as quais vivem com descostos. Esta é a grande simplesa e muito maior vaidade. Porque temos por verdade que não há a maior gentileza de pessoa que a bondade. Já que elas não têm sentido, não pergunto ao marido onde vai, onde vai. Por escusar a ruído. Porque deste perguntar lhe nascem muito más noites. Com ciúmes sem errar e daqui bem os assuntos e o mais que quero calar. A mulher que é casada com o homem sem conhecer, qualquer mal que lhe vier não deve ter em nada, pois ela o quis escolher. E se lhe jogam as fazendas ou lhe gastam o que têm, digo que fazem muito bem. Porque quem busca com tendas, contente-se, pois as estáis. E se lhe jogavam as fazendas ou lhe matemonne pushedos. Para o caminho do nosso trabalho e infraestrutínio, temos são決os. A mulheres tem mudanças. Minha-O PD E. Minha-O PDT. Legenda Adriana Zanotto